Domingos de propósito! Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem, gente? Já é dia 3 de dezembro, domingo de 2017 aqui na gravação. Se acredita o ano já está acabando, o Papai Noel já está tocando o sino por aí, né? E vamos em frente, porque normalmente aos domingos eu ligo essa câmera para falar de propósito. É, propósito, o seu dharma, a sua missão, o que você veio fazer nesse mundo. É certo que muita gente não faz a menor ideia, né? Também não trabalhou o autoconhecimento, não vai saber o que veio fazer nesse mundo. Mas às vezes você tem um propósito, uma missão, um objetivo, e na medida em que você se coloca para fazer aquilo, claro, os problemas vão surgir, as dificuldades vão aparecer. Na verdade, os problemas, as dificuldades, os obstáculos surgem, quer você tem objetivos, quer você não tem objetivos, não é verdade? Mas é sobre isso que eu quero falar, porque eu vejo muita gente aí que está com um problema assim, e a pessoa pensa da seguinte forma, não tenho o que fazer, meu Deus do céu, não há nada que eu possa fazer para resolver essa situação. Então raciocine comigo, se não há nada que você possa fazer para resolver essa situação, por que você está perdendo tempo com isso? Hã? Tem gente que é assim, fica, deita na cama, fica remoendo, vira de um lado, vira de um lado, ai, estou muito endividado, estou com esse problema, não sei o que, sei lá qual o problema que a pessoa está passando, e não dorme, no outro dia acorda em frangalhos, toda cansada, porque não dormiu bem, né? Ficou pensando, pensando no problema, como que se, ah, deixa eu pensar bastante no problema, vai que ele resolve sozinho. Não resolve, gente. Então você tem que ter esse bom senso. Se você tem um problema à sua frente, e você analisou a situação, você ponderou sobre aquilo, você pensou sobre aquilo, e aí você chega à conclusão que não há nada que você pode fazer, então abre a mão daquilo, deixa aquilo para lá, porque você não pode fazer nada. Agora, se você observa o problema, e você percebe que há uma estratégia possível, que você pode criar um plano para reverter a situação, então haja. Eu gostaria muito que você considerasse isso daqui para frente, e parasse de desperdiçar a sua energia de forma inútil. Vamos repetir? Tenho um problema na minha frente. Cris, não posso fazer absolutamente nada. Larga a mão, então abandona isso, não fica perdendo o seu tempo, a sua energia, os seus pensamentos com isso. Cris, dá para fazer alguma coisa. Então, meu amigo, arregaça as mangas e parte para a ação. Começa agora, cria uma estratégia, cria um plano e se disponha a fazer o que tem que ser feito. Pessoal, vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para te lembrar que já está disponível na área do assinante as 12, as 12 aulas da primeira temporada do curso de autoconhecimento. Primeira temporada completa, tá bom? Então, se você é assinante Unidarma, acessa lá rapidinho, unidarma.com, faz o seu login e acessa ainda hoje as 12 aulas do curso de autoconhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho